Você já deve ter se perguntado de onde vem o recurso para as ONGs, para os centros comunitários, para os grupos de base. Se eles são não lucrativos, de onde vem esse recurso? Normalmente esses recursos vêm ou de arrecadação de pessoas individuais, ou de fundações, ou das igrejas, ou dos governos. É nesse cenário que a gente vai falar de um tema hoje, que são os fundos independentes, os chamados fundos de causas ou fundos de direitos. De alguns anos para cá, começaram a ser criados alguns fundos, algumas fundações, algumas associações, para mobilizar recursos no país e investir em projetos das organizações da sociedade civil. Chamamos esses fundos de fundos independentes, justamente porque eles são fundos que não têm uma mantenedora, uma fonte permanente de recursos. Então eles têm que mobilizar recursos para sua própria sustentabilidade e eles investem, por sua vez, em organizações e não em projetos próprios. Essa é a grande característica dos fundos independentes. Muitas vezes as pessoas acham que o mais difícil é conseguir recursos. E está certo, conseguir recursos para uma causa não é fácil. Mas também dar recursos bem dados, que você sabe que vai fazer uma diferença, também é muito difícil. E os fundos independentes é um pouco isso, é esse intermediário necessário para que pessoas que tenham vontade de dar recurso para uma causa, para um tema, possam dar com segurança para um grupo de pessoas que sabem a melhor forma do recurso ser dado e vai chegar o recurso na ponta. Então, a estratégia de apoiar os fundos independentes também nos serve para causar e criar maior impacto. Então, nós, por exemplo, apoiamos o Fundo Baobá para que ele lançasse um edital para pequenos projetos. Dessa maneira, nós temos a capacidade de, através de uma única doação, impactar todo um campo. Essas instituições, os fundos independentes de direitos, são muito complexos e têm diversos papéis. Um dos seus papéis é captar para poder doar. O segundo dos seus papéis é saber doar. Agora, tem outros papéis que esses fundos têm que são fundamentais. Um é ajudar na capacitação de pequenos grupos, seja na área de governança desses pequenos grupos, que, ao receber esses fundos, consigam gerir esses fundos das maneiras mais eficientes. O quarto papel é trazer esses pequenos grupos para redes maiores, inseri-los numa rede de debate que esses fundos também já estão inseridos. O que elas fazem? Lançam um edital, depois fazem uma seleção de projetos, selecionam aqueles projetos que têm mais a ver. E, além do dinheiro que é doado, eles fazem uma capacitação. Capacitação em diversas áreas. Em empreendimento, em administração de recursos, em planejamento. Se você olhar uma tabela demonstrativa do quanto se doa para cada área, vocês vão ver que, na área de direitos humanos, é a área para onde menos se doa. E, dentro dessa área, se falar sobre mulheres, se falar sobre violência e sobre negros, as doações são menores ainda. Violência contra a mulher, violência doméstica, a gente vem trabalhando no combate à homofobia, no combate ao racismo, com crianças e adolescentes em situação de conflito com a lei. Temas, portanto, bastante áridos, muitas vezes difíceis, e que têm muito pouco apoio de outras fontes. A importância dessas organizações que trabalham com direitos humanos, de todas as formas, é fundamental para a sociedade democrata. Isso reforça a necessidade de termos uma sociedade civil fortalecida, independente. E, para que ela seja independente, na sua análise, na sua crítica sobre as políticas, ela tem que ter recursos para isso. Quando o GIF lançou, em 2010, a visão de 10 anos para o investimento social privado, um dos elementos principais de fortalecimento do investimento social era justamente a ampliação da sua diversidade. E, nesse sentido, os fundos independentes se situam em uma posição muito especial. Eles estão, ao mesmo tempo, próximos de organizações, de movimentos sociais, ligados às áreas em que eles atuam, e têm na sua própria estrutura de governança pessoas representativas desse campo, o que confere a essas organizações uma profunda legitimidade, um conhecimento muito grande sobre essas áreas, sobre os temas, sobre os desafios que eles enfrentam, e uma opção absolutamente relevante para fortalecer a relação do investimento social com a sociedade de uma forma mais geral. Então, de onde vêm os recursos dessas organizações? Vêm de fundações privadas, nacionais ou internacionais, vêm de governos, e, principalmente, acho que é onde eles estão começando a inovar, está vindo de pessoas, como você ou eu, que todo mês acredita numa causa e quer poder doar para aquela causa. A gente precisa, agora, sensibilizar o brasileiro para que ele possa compreender que doar para causas de direitos humanos, para defesa de direitos, para as organizações da sociedade civil, reverte em benefício dele próprio, porque reverte em benefício de uma sociedade melhor. Se você estiver interessado em uma dessas causas e quiser doar, comece, através de uma pequena doação sua, a conhecer esses fundos, porque é importante. Se cada um de nós der um pouquinho, tenho certeza que esse caminho à nossa democracia a gente vai estar consolidando cada vez mais. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto